Henrique Fernandes, se esteroide anabolizante resumidamente ajuda a recuperação muscular, se eu tomar uma dipirona todos os dias, terei resultados parecidos? Henrique, eu não entendi a sua pergunta, porque a dipirona, na verdade, ela é um anti-inflamatório não esteroidal, ela faz o contrário do esteroide, porque na verdade o que ela faz, ela diminui a sua capacidade de inflamação, claro que ela é um analgésico preferencial, então, ela é um analgésico preferencial, então o que acontece é que ela inclusive piora o que o resultado do treinamento, então se você tem uma dor tardia pós treino assim, se não for uma coisa magnânima, te aconselho a aguentar firme, porque se você tomar um anti-inflamatório, você anda para trás no que é a capacidade de adaptação, ou de adaptação, ou de ajuste para aquele treinamento, então não faz muito sentido isso não, é o que você me perguntou. Eu não entendi de onde você tirou que a dipirona, ela melhora a recuperação muscular, tá? O músculo, ele depende de uma resposta inflamatória para ele recuperar, isso quer dizer que qualquer coisa que bloqueie a resposta inflamatória, lembra que quando você treina, dor, calor, rubor, turgor, perda de função, então qualquer coisa que você tome que quebre essa resposta, você está interferindo negativamente no processo, então não tome dipirona, ela não funciona igual esteroide, são mecanismos completamente diferentes. Cara, tinha uma aula que eu dava no curso, no meu aplicativo, sobre isso, sobre anti-inflamatório e resposta muscular. Quem tem aí o Muziap aí? Fala aí, vocês assistiram essa aula? Música Música